A fidelidade a certas práticas religiosas não basta para tornar o homem interior. Aquele que merece verdadeiramente este nome não para de rezar quando a sua boca emudece, nem de louvar a Deus quando tem de falar de coisas indiferentes. O perigo de uma regularidade demasiado exterior é pôr limites à vida do espírito e tornar puramente mecânica a expressão da piedade. Quase que não é necessário insistir nisso, visto que o Evangelho nos adverte várias vezes do perigo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8 O que importa na vida espiritual não é o número das orações nem a acumulação das práticas, mas a continuidade de uma fé viva, o abandono generoso de si próprio e a união íntima com Nosso Senhor. O valor das virtudes mede-se pela sua fonte. Os nossos atos valem pelas nossas intenções e, desde que estas se elevem constantemente para Deus pela fé, pela esperança e pela caridade, não há nada na nossa existência que não possa ser uma ação de graças, que não dê glória eterna ao Pai. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21 Enquanto não tivermos ouvido o chamamento a uma vida interior, não teremos compreendido bem as palavras de Cristo. Enquanto nosso coração se contentar com palavras de rotina, quase automáticas, estaremos com certeza muito longe de cumprir o preceito. Amai com todo o vosso entendimento e de todo o vosso coração. É necessário que a nossa vida seja tocada por Ele e até que a nossa pessoa deixe de nos pertencer para se entregar toda ao amor. A intimação de Deus não pode ter outro sentido. À medida que nos aproximamos de Deus, opera-se uma transformação no nosso ser, que se espiritualiza e se adapta àquilo que ama. Seria um grande perigo para a nossa alma se ela se limitasse a fórmulas, a gestos convencionais e não explorasse essa parte mais profunda onde Deus a espera. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é destes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. João 4, 23-24 Deus é espírito, e aí